Baseada numa tentativa frustrada de revolta liberal em 1817, supostamente encabeçada por Gomes Freire de Andrade, Felizmente Aluar retrata a sequência de acontecimentos históricos ocorridos em outubro desse ano, que conduziram ao enforcamento do general pelo regime de Bersford, apoiado fortemente pela Igreja. Sublinhada como um apelo épico e ético, a peça de Cetão Monteiro demonstra Portugal nos anos 60. Em conjunto com D. Miguel Forjás e o principal Sousa, William Bersford faz parte deste conjunto de políticos que não desejam mais do que o próprio bem-estar, não tendo quaisquer preocupações com o país. Eu não estou na minha pátria. O Bersford não está na pátria dele, por assim dizer. Portanto, ele só está ali mesmo pelo dinheiro que recebe do governo. O ativo dele é retirar toda a pessoa que pode substituir no cargo. José Sousa, ator que interpreta Bersford, revela que esta é uma personagem controversa e que a sua interpretação se revela exigente. Não é fácil. Estou a ser um bocadinho malzinho para a Matilde, mas tento ser melhor. Do outro lado do poder, estão todos os populares e amigos de Gomes Freire de Andrade, no qual sempre viram a esperança e alento. E entre eles, encontra-se Matilde, esposa fiel e companheira de todas as horas do general. Esta Matilde é uma mulher real. É uma mulher forte, mas que também tem as suas fraquezas. É uma mulher que ama e que ao mesmo tempo tem ideais. Foi muito por aí que tentamos ir. Torná-la uma mulher real e não um boneco. Torná-la alguém com virtudes e defeitos. É Joana quem dá corpo e alma a Matilde. Convive com a personagem há três anos e sente que o público partilha com ela toda esta experiência. Eu quero acreditar que sim. E sei que há pessoas que vivem e que reparam nos pormenores e que sentem ou associam. O que muitas vezes nós tentamos é transmitir a mensagem e muitas vezes isso consegue-se fazendo com que o público associe as emoções das personagens às suas. E acho que por vezes conseguimos isso. Esperamos que sim. Matilde é uma personagem modelada que ora se enfurece e se revolta, ora desanima e deixa de acreditar na bondade dos homens. Representa e denuncia todas as hipocrisias do mundo e dos interesses que se instalam em torno do poder. Quando questionada sobre as parecenças com a personagem, Joana afirma. Gostava. Em muitas coisas gostava, mas há pontos em que acho que sim. Afinal de contas, fui eu que subi a palco com ela. Mas gostava de ter a força dela, pelo menos. Nesse ponto, se calhar, não sou tanta, mas há coisas de personalidade dela que acho que sim. Uma peça de caráter político e social que caracteriza a trágica apoteose do movimento liberal oitocentista. A distanciação histórica e o caráter épico de Felizmente Aluar pretendem que os espectadores reflitam sobre os problemas da sociedade do século XX e que hoje em dia ainda se revelam bem vivos. É que, como dizia-se tal Monteiro, há homens que obrigam todos os outros homens a reverem-se por dentro.